Que Deus escreva, Mariano, com seu coração o nome do Antônio, em alto relevo, de uma forma que nem ele, nem você e nem ninguém possa apagar. Uma aliança que é feita lá dentro, que é profunda, que vem de dentro para fora, e por isso ela é forte e ela é firme. E que esta aliança que está no dedo, ela seja apenas um símbolo e um lembrete, um sinal para esta aliança que existe dentro do coração de vocês. Eu não tenho dúvida que vocês se amam. É visível isso na conversa com vocês, no momento aqui, esse amor, ele existe, ele é verdadeiro, ele é profundo. I'm who I want to be